Olá pessoal, eu sou o Levito, hoje vou estar mostrando para vocês um jogo bem legal de Dragon Ball, vocês jogarem aí no seu celular, deixa eu ver o que está acontecendo aqui hein gente, aí já está bom. Então voltando aqui né pessoal, vou mostrar esse jogo, ele é bem legal para vocês, chamado Dragon Ball Multiplics, o link dele vai estar na descrição, também se vocês quiserem que eu trago um vídeo ensinando como configurar qualquer jogo que traga no seu celular pelo PSP eu trago, o link do PSP desse jogo vai estar na descrição, o servidata dele também né, então está aqui, esse jogo é muito legal, só não gosto de entrar no modo história dele, porque o modo história é todo esquisito, Então, então né pessoal, é isso, tem o modo de treinamento aqui que eu vou mostrar depois para vocês, então vamos aqui para o modo de treinamento aqui primeiro, está aqui né, então vou criar um, vou entrar aqui né, escolher o mapa aqui para nós, deixa eu ver, o mapa aqui né, vou pegar esse aqui ó, Ah, eu tento tomar para além desse, tem que pegar esse aqui então, mas deixa, pô, porque eu não escolhi a arena do céu, mas tudo bem, aqui é o Goku criança, olha como é que ele é, legalzinho, ó, pode assim ó, vou te mostrar o combo dele para você ó, O combo mais fácil é esse aqui ó, que é só apertando o quadrado, ó, pausa aí, também tem esse combo aqui, tá, pô, Ah, o Goku criança sabe voar, é doido, tem o segundo combo dele aqui, é esse aqui ó, deixa eu ver esse combo aqui dele, Ah, com base com o Drago Bobodokai tem caixa de 3 né, deixa eu ver, bota aqui, pina pra lá, pina pra lá, deixa eu ver se tem aqui, porra, esse Goku criança tem aura, não tá sendo fiel ao anime hein, só dá meio esquisito isso, a aura dele é tipo super saiedinho, ó, deixa eu ver os poderes, primeiro poder é o Kamehameha, tá bom, deixa eu ver aqui, o segundo poder dele, Hum, poder basicão, deixa eu ver, o último poder dele, que é o combo especial, Hum, 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 se vocês acertarem eu vou ver então eu não vou de total em gente tá poxa vamos ver se vocês acertarem gente e avisando pessoal que vocês pegarem o goku de hoje em dia lá na letra lá esse goku tem todas as transformações esse jogo aqui tem todas as transformações do goku super saia de falso mas avisando que o goku super saia de falso não vai estar junto com aquele o primeiro goku que vocês veem lá na lista vai estar nesse goku aqui que tem tipo assim uma roupa vermelhinha tudo pra perder capitoguinho agora a mão não cansei tome caiu quem ataque pronto vai quebrar os ossos capitoguinho perdeu só perdeu pra mim né é pessoal então é isso o link do jogo vai estar na descrição se você gostar do vídeo deixe seu like se inscreve no canal ativa o sininho então né partiu partiu o verdadeiro do o 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